Olha ainda aqui no plenário 23 de maio, aqui com os artistas da cidade de Pacajú, o pessoal da cultura, eles que fazem a cultura se desenvolver aqui em nosso município. Hoje um projeto que foi votado, por sinal, um projeto que foi aprovado por nome dado aqui por todos os vereadores e o meu amigo Nágio, que desencabeçou juntamente com os colegas aqui esse projeto, pode falar mais sobre esse projeto em si. Bom dia, Nágio. Bom dia, bom dia a todo mundo. Primeiro eu vou mandar um alô para todos os artistas aqui de Pacajús. Dizer que a gente veio para cá numa luta grandiosa, que foi a aprovação dessa lei, que vai criar uma rubrica orçamentária para que os recursos da Audi Blanc possam chegar no município. Então é muito importante que os artistas conheçam a Audi Blanc, você que é artista agora, procure saber a Audi Blanc, vá na internet, procure o mapa cultural para você se beneficiar nesse recurso. Pacajú vai receber um recurso a nível federal, deixar bem compreensível isso. Então, vai receber um recurso federal destinado somente à classe artística. E hoje os nobres vereadores aqui votaram a favor dessa lei, essa rubrica orçamentária, que vai nos dar legalidade para esse recurso poder transitar no município de uma forma legal. A gente viu assim no começo o embate dos vereadores, algum deles não teve realmente o conhecimento do UTO da lei? Pois é, Lucie, eu não posso dizer se tiveram ou não, mas eu faço as palavras do presidente da Câmara. Eles têm assessorias para pesquisarem sobre as leis, para que eles possam investigar. Audi Blanc não é de hoje, Audi Blanc tramita desde abril nos campos das leis, então eles poderiam ter acesso e também compreender. É importante entender que a classe artística não vai aceitar que essa lei Audi Blanc seja palanque eleitoral para ninguém. Audi Blanc é da cultura, são dos artistas. E nós não vamos admitir que ninguém se utilize dela para bem próprio, ainda mais nesse meio político. A gente vai resistir o tanto que a gente conseguir para que a lei seja eficiente para os artistas desta terra, que são muitos, Lucie. E aqueles que estão vendo essa matéria, devem se cadastrar, devem fazer o que nesse momento? Pronto, você vai na internet, procura aí um amigo, um sobrinho, alguém, principalmente os mestres, né? A gente tem muito mestre aqui. E entra na internet no www.mapaculturalce.com.br. Se você botar mapa cultural do Ceará, já vai. E fazer sua inscrição. Precisa só do e-mail e do seu CPF. Você faz sua inscrição, aí lá você vai adicionar fotos, adicionar uma descrição sua, turbinar, como a gente chama, o seu mapa cultural. Por quê? Porque o governo do estado vai assumir as parcelas, né? Que, assim como teve o auxílio emergencial para as pessoas, também vai ter para os artistas, né? Então, vão ter três parcelas de 600. O governo do estado, ele ampliou para mais três. Então, os artistas irão se inscrever no mapa cultural e concorrer-se ao auxílio emergencial, como também as atividades de fomento e o subsídio de espaços. Você que tem aí um grupo de dança, um grupo de capoeira, você que tem aí um grupo musical, se inscreva no mapa cultural, coloque lá a modalidade coletivo, explique lá qual é a sua banda, para você também ter acesso às ações de fomento, que vai ficar a respeito da nossa secretaria aqui e dos artistas de Pacajus. Então, é muito importante que todos, todos mesmo, possam entrar nesse mapa cultural e fazer sua inscrição. O recurso só vai chegar até você, se você puder se inscrever. Então, corra, dá tempo, entre lá na plataforma hoje mesmo, já abriu uma plataforma extra para você também estar fazendo esse cadastro lá no mapa cultural. E avante, artistas! Beleza, Nágio, deixa eu conversar com mais um aqui. Meu amigo Márcio, vem aqui, Márcio, Márcio, um amigo conhecido como Márcio da Mulata, né? Ele que vem lutando juntamente com os colegas, os artistas aqui da cidade de Pacajus, vem lutando por essa causa. É uma causa justa que, graças a Deus, hoje chega um bom senso dos vereadores e o projeto foi aprovado. Muito obrigado por esse momento, nos oportunizar de falar para os artistas e para a comunidade de Pacajus, né? TV Liberdade, TV que vem crescendo e ajudando a gente a chegar, ajudando as pessoas a entender um pouco do que acontece, né? No mundo político, social e cultural do nosso município. Eu estou como conselheiro, certo? Do Conselho de Cultura Municipal do nosso município de Pacajus, certo? Onde eu represento a ala dos músicos, hoje sou suplente, certo? E eu gostaria de, a princípio, parabenizar o nosso amigo Nágio, que foi por intermédio da fala organizada dele, que fez com que alguns representantes do Legislativo conseguissem entender melhor o projeto e fazer uma avaliação mais precisa. Eu desejo para você todos os parabéns, que foi a sua fala quem definiu muito essa aprovação hoje aqui. Como representante do Conselho de Música, eu acredito que eu estou falando em nome de todas as alas do nosso Conselho de Cultura, que gostariam de estar aqui dando os parabéns para você. Essa luta que começou a ser travada, eu trabalho no Conselho de Cultura desde quando foi a formação inicial do Conselho de Cultura do município. E esse momento só acontece porque o nosso município, ele vem se organizando culturalmente. Hoje, ou seja, nós temos aproximadamente 5.700 municípios no Brasil todos. Acredito que se 10% dos municípios têm um Conselho Municipal de Cultura, ou seja, uma instituição, uma organização habilitada para receber recursos estadual, federal e municipal. Certo? Federal, estadual e municipal. O fato desse momento acontecer aqui hoje é por conta de ter esse Conselho. Então, os vereadores precisam saber como vai ser gasto esse recurso para que eles possam fiscalizar. Por hoje, nós temos uma sociedade cultural organizada que vem se organizando ainda mais. Nós agora, praticamente há 10 dias, não foi nada, renovamos todo o Conselho Municipal de Cultura, desde o presidente aos representantes de todas as aulas, de todos os segmentos, seja da música, das artes visuais, de todos, de dança e etc. Então, esse momento que aconteceu aqui, é importante que os vereadores ficaram sabendo que tem um trabalho por trás dos bastidores, tem muita gente se organizando para cuidar da cultura. Certo? Para cuidar da cultura. Então, assim, é preciso que os nossos representantes, legislativos, olhem com mais cuidado, se importem mais com os artistas, porque é uma classe muito grande, de um valor cultural muito grande. Certo? E a gente agradece a todos os vereadores que entenderam a mensagem, que entenderam a proposta, que deram o seu sim. Eles fizeram muito bem ter feito isso, porque vai chegar para os artistas que vêm sofrendo aí, certo? Um auxílio pouco, mas que vai ser de muito bom agrado, que vai ser necessário para que ele possa aliviar as dores que vêm acometendo esses sete meses de pandemia, que poucos deles tiveram direito a essa condição. Certo? Essa é a nossa mensagem, o agradecimento ao executivo de ter colocado esse projeto, agradecimento à Secretaria de Cultura, através do secretário Nilsinho, que está completamente envolvido com esse projeto, agradecimento em especial a todos os músicos que participaram de todos os fóruns. Essa luta não foi só esse momento. Foi uma batalha travada com... Foram quantos fóruns, Nájulo? Aproximadamente? 15 de 15. 15 fóruns. O fórum é um momento de encontro dos artistas, onde eles debatem os sim, os prós e os contos, escutando todos os artistas, o que é que eles querem, o que é que eles não querem, o que é que é interessante para essa classe. Então foram muitos encontros, muitos momentos, para poder chegar a esse momento de hoje. Então a gente está muito feliz. Beleza? Obrigado, Márcio, Nájulo, todos vocês, artistas, meu amigo Rogério, todos aí. Então está aí. Mais uma luta travada e uma vitória, com certeza, que foi feita hoje, que foi obtida hoje aqui no plenário, 23 de maio, na cidade de Pacajú. Então, avante, artistas de Pacajú!